Em julho, uma startup coreana alegou ter criado um material supercondutor chamado LK99, um cristal composto por chumbo, cobre, fósforo e oxigênio. A alegação foi descrita em um pré-print, um artigo científico ainda não revisado por outros cientistas. Os autores fizeram o material levitar sobre um imã e defenderam que ele conduzia eletricidade sem resistência em temperaturas até 130 graus Celsius e na pressão ambiente. Os supercondutores que sabemos funcionar em temperatura ambiente só apresentam esse comportamento sob pressão de milhões de atmosferas. O feito seria uma revolução na forma com que usamos a energia. Por isso, a repercussão foi enorme entre interessados em ciência e entre pesquisadores, que em alguns casos tentaram replicar o material. Após várias dessas tentativas, especialistas concluíram que o LK99 não é um supercondutor. Eles constataram que impurezas levavam à diminuição da resistência elétrica, mas não a deixavam nula, o que caracterizaria a supercondutividade. A velocidade com que a história foi desmontada impressiona. Isso demandou esforço de cientistas de diferentes lugares, fosse mostrando que a levitação não se parecia com a de supercondutores e se devia a ferromagnetismo, fosse sintetizando uma versão totalmente pura do LK99, que demonstrou propriedades isolantes e não supercondutoras. E assim, o hit científico do verão do Hemisfério Norte não durou até o outono.